Seguindo aqui no módulo treinamentos, pessoal, a gente agora vai cadastrar uma turma, ok? Aqui eu também encontro alguns filtros, tá? Então se eu preciso fazer aqui um filtro, por exemplo, eu quero pegar todos os meus treinamentos que foram aplicados de janeiro de 2023, né, até a presente data, ok? Eu vou colocar aqui, eu posso fazer um filtro também de status, de treinamentos não iniciados, cancelados ou realizados. Nesse caso aqui, eu vou fazer somente um filtro por período, tá? Ele vai trazer aqui todos os treinamentos que a gente aplicou no último ano, ok? E eu vou usar aqui de exemplo, aqui, treinamento de inclusão, que eu acabei de falar no vídeo anterior, treinamento e inclusão de novos colaboradores, tá? Pessoal, então assim, vocês viram no vídeo anterior de cadastro de treinamentos que eu só tenho um cadastro de treinamento e inclusão de novos colaboradores. Porém, nessa aba aqui de controle de turmas, né, que a gente vai aprender agora, eu tenho aqui vários treinamentos que foram realizados em datas diferentes. Então, com aquele único cadastro, eu vou trabalhar aqui as minhas turmas, eu vou atribuir aqui os meus colaboradores e eu também posso realizar aqui envio de comunicados aos participantes desses treinamentos, tá? Então, entendendo esse conceito, botãozinho direito no canto da tela e vou programar aqui a nossa turma, tá? Vai carregar aqui, carregou a tela e agora a gente tem aqui, ó, cadastro de programação de treinamento, ou se você preferir, cadastro de turma. Primeira informação necessária é a gente informar qual é o treinamento que a gente está abrindo essa turma, tá? Então, eu vou usar justamente o treinamento que a gente acabou de cadastrar no vídeo anterior, treinamento UCA, noções básicas da função, tá ok? Aqui, pessoal, eu tenho uma observação muito bacana e muito usada pelos clientes hoje do PeopleNet RH. Nesse período, eu posso cadastrar tanto treinamentos com data posterior, ou seja, posso estar programando aqui as minhas turmas, né? Por exemplo, eu posso colocar aqui para o dia 30, mas a cereja do bolo é que você também pode cadastrar treinamentos com datas retroativas, tá ok? Então, se eu quiser vir aqui e cadastrar um treinamento no mês de março, em dizer que eu tive aqui esse treinamento de noções básicas da função, vou voltar aqui, ó, vou colocar do dia 11 de março até o dia 13 de março, tá? Então, eu atribuí aqui os dias de duração desse treinamento, coloquei aqui o código da turma, se você já trabalha com o código de turma, você já pode usar o código que vocês já usam para catalogar essas turmas, ou você pode criar aqui um código, ou você pode deixar em branco que o sistema cria um para você a partir aí do 1, tá? Da contagem 1. Nesse caso aqui, ó, eu vou colocar o meu código, eu vou colocar aqui UCA 03 24, tá? Aqui ele vai trazer a carga horária respeitando as informações que a gente acabou de colocar no cadastro desse treinamento, né? Eu falei que é uma carga horária de 12 horas, ele também respeitou aqui a validade do treinamento que a gente atribuiu, ok? Então, ele trouxe aqui a carga de 12 horas, eu posso vir aqui e colocar mais, colocar menos, eu posso atribuir minutos, por quê? Porque eu estou cadastrando um treinamento que foi realizado no mês de março, com data retroativa, então eu já tenho a data final que esse treinamento foi finalizado. Eu vou botar aqui que ele foi realizado com 15 horas e 30 minutos, tá? O tempo de curso, né? No caso aqui, eu vou colocar, foi realizado aqui em 3 dias esse treinamento, ok? A empresa que realizou esse treinamento, eu vou botar aqui, né? O local do treinamento também que foi colocar aqui, UCA, Sala, Carlos. Vou botar aqui, Sala, Carlos, né? Então, assim, aqui eu tenho algumas informações adicionais, tá? Lembrando que o campo observações, ele é um campo aqui não obrigatório, Então, é um campo que não é informação que vai ser direcionada ao funcionário, tá? Esse campo aqui de observações, se eu quiser preencher, é uma informação para o gestor ou usuário de RH, tá? Então, se eu quiser dizer aqui que treinamento, Ó, posso botar aqui, realizado com as filiais, filiais 1, ó, 1, opa, 1, 2 e 3. É setores comercial, setor comercial, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, setor comercial. É uma observação para mim, como gestor de RH, que estou cadastrando essa turma, tá bom? Então, assim, aqui ele também traz os status, tá? Ah, Tatiana, mas aqui você já colocou que é com uma data retroativa, ainda precisa atribuir esses status? Sim, vocês precisam atribuir esse status, porque mesmo que foi um treinamento que estava marcado para 11 do 3, por alguma situação ele pode ter sido cancelado, ou ele não foi iniciado. Então, o status você precisa atribuir aqui, tá? Então, agora, em seguida, a gente tem aqui os participantes, né? Aqui nessa observação eu já até deixei aqui uma deixa, por quê? Eu vou vincular aqui funcionários das filiais 1, 2 e 3. Então, vamos dizer aqui que dessa empresa 1, 2 e 3, eu tenho aqui nesse Alter Data, né? Ele vai carregar aqui todos os meus funcionários dessa empresa, e eu quero colocar aqui o Marcos Antônio participando aí desse treinamento, tá? Em seguida, eu vou pegar aqui dessa empresa Integração, e vou colocar aqui a Maria Silva, tá? Então, assim, atribuir aqui mais um colaborador. Vou vir aqui numa outra empresa, por exemplo, aqui da empresa Piponet, e vou atribuir aqui o Alexander, tá? Vou atribuir aqui o Alexander, e por último, cadê? Eu tenho a empresa aqui, pessoa jurídica, e eu quero aqui atribuir a Sara, tá? Então, assim, pessoal, o que eu quero que vocês tenham aqui em mente, por mais que eu coloquei aqui na observação, aqui eu posso até tirar essa observação, mas o que eu quero que vocês tenham em mente aqui, quando eu cadastro aqui essa turma, o Piponet RH me permite incluir funcionários de empresas, setores e funções totalmente diferentes, tá ok? Então, quando eu atribuo aqui empresa, setor e função, tá? Eu posso trabalhar justamente quando são multi-empresas, onde eu tenho diversas filiais, e como eu havia colocado ali na observação, eu vou realizar um treinamento de vendas, um treinamento de prevenção de perdas, e eu vou pegar toda a minha equipe da expedição, ou toda a minha equipe do comercial, e eu posso realizar um treinamento dessa forma, tá? Realizei aqui o cadastro, prontinho, ó, o meu treinamento aqui, ó, código UCA0324 cadastrado com sucesso, eu vou voltar aqui na nossa tela inicial do controle de turmas, pra gente finalizar, vou procurar aqui o meu treinamento de noções básicas, mais uma vez, ó, e ele já traz aqui treinamento UCA, ele já traz aqui a informação, ó, sala, o período, ele traz aqui os meus participantes, então aqui ele traz a situação de todos os participantes, traz aqui os setores, né? pra que eu possa confirmar se em algum momento eu preciso fazer uma edição nessa turma, é possível fazer, tá? Então se eu preciso vir aqui e incluir mais um participante, ou retirar um participante daqui, por exemplo, eu preciso tirar aqui o Marcos Antônio, eu posso vir aqui e retirá-lo, tá? Então eu consigo atualizar aqui essa minha turma do treinamento, tá bom? Então assim, atualizei aqui e retirei o Marcos, tá? Vou procurar aqui de novo o nosso treinamento de noções básicas, e aqui, gente, por último, pra gente fechar, eu tenho o botão de enviar comunicado, tá? Nesse enviar comunicado, eu posso gerar aqui uma mensagem que será enviada para todos os meus participantes, como se fosse um e-mail, né? Tanto que aqui o conteúdo da mensagem, as edições, são igual à edição de uma criação de e-mail, tá? Você vai cadastrar aqui a sua mensagem, então, ah, eu quero mudar aqui esse título, eu vou botar aqui reagendado, ó, vou colocar aqui reagendado, ok? E aqui eu vou colocar texto de e-mail, vou colocar assim, tá? Se eu clicar aqui em enviar mensagem, ele vai dizer aqui que o comunicado foi enviado, tá, gente? Porém, uma atenção que foi passada para vocês lá no início, no nosso primeiro vídeo voltado aí para a gestão de funcionários, tá? A comunicação do PeopleNet RH com os funcionários é somente por e-mail, por questões de segurança, tá? Então, antes de tudo, antes de vocês cadastrarem um treinamento, cadastrarem uma turma, se em algum momento vocês forem usar desse botão de notificação dos treinamentos aos colaboradores, precisa estar com o cadastro dos seus funcionários em dia, precisa estar com os e-mails atualizados. E aonde você atualiza esses e-mails? Sempre do PEC-DP, do Departamento Pessoal Alter Data, para o PeopleNet RH, tá bom? Então, com isso, concluímos aqui o controle de turmas. Tchau, tchau, tchau. 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 Obrigado.